Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí, meu câmera, Théo? Opa, beleza, meus amigos? Agradecida a Deus, né, por permitir que estamos aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecida ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecida a vocês que nos dão a maior força, estão sempre junto com a gente, nos apoiando e nos ajudando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meus amigos, fomos convidados para fazer uma investigação aqui nesse local, né, por mais uma mãe, né, em desespero. A gente ficou muito triste dela contar a história pra gente e ela disse assim que o filho dela, muito trabalhador, né, ele trabalhava numa funelaria. E ele tinha uma namorada e ele se separou dessa namorada e desde então, depois que ele se separou dessa namorada, ele não comia direito, né. Ela disse que ele levava a marmitinha de manhã e quando ela ia ver, ele tinha comido só um cantinho da comida e chegava a noite e ele não queria comer. Falava que estava sem fome, às vezes ela fazia um lanche, tentava, né, convencer ele. E ela falou assim que ele ficou triste e ela falava pra ele se precisasse de alguma coisa, se ele estava sentindo falta da namorada e ele falava que não, que não estava sentindo falta da namorada, não. Ele só estava quieto no canto dele e queria ficar quietinho no canto dele. Aí ela falou assim que um dia ele fez a marmitinha dele de manhã, ela ajudou ele a fazer a marmita, ele foi pro trabalho e disse que na hora do almoço ele deixou a marmitinha dele lá e disse que pegou a moto dele e saiu na hora do almoço. E não retornou mais. E como ele não retornou pra casa, ela ligou lá e achou que ele tinha ido pra casa, né. E ela falou que não, que ele não apareceu, ele não tinha costume de fazer isso. E começaram a ficar preocupados, começaram as buscas e aí no outro dia o amigo dele falou assim que poderia ser que ele fez alguma coisa aí com a vida dele. Porque ele sempre comentava assim que ele tinha um desejo enorme de tirar a vida. E o amigo dele sempre aconselhava ele pra ele não pensar nisso, né, pra ele entregar nas mãos de Deus. E ele disse que não queria saber, ele tinha esse desejo e ele sabia que a dor que ele estava sentindo ia passar. Quando ele tirasse a vida dele. Só que o amigo dele às vezes não levou a sério, né. Isso muito. Achou que era só um momento porque ele tinha se separado da namorada. O que é isso? Aqui também é. É macaco? Eu não sei, sapo não é, sapo não faz isso. Não. Tá andando. Parou. E agora, vamos ficar aqui mais longe da mata, chega um pouquinho pra lá. Gente, eu vou ficar mais longe da mata, um pouquinho pra eu ver, né. Mais na estrada aqui, né. Porque tá muito perto da mata e um barulho muito esquisito, eu fiquei toda arrepiada, meu Deus do céu. Sei lá, que beijo que era, né. Eu até me perdi. Eu tava falando, gente, sobre o rapaz que tinha sumido, né. E eles que começaram as buscas e um trabalhador aqui encontrou o corpo dele aqui, ó. No meio dessa mata, estava dependurado numa árvore, tá. Sem vida. E eles avisaram a polícia. E a polícia veio até aqui e comprovou, né, que a mãe dele tava procurando ele, assomando a polícia e tudo, que era ele. E ela falou que desde então ela não tem mais vida, não quer mais viver, não quer também tá que nem ele. Né, a gente conversou com ela, deu conselho pra ela. Ela falou que sabe que ele tá sofrendo, né, que ele tirou a vida dele. E ela pedindo pra mim, por favor, pra ajudar o filho dela. Então a gente tá aqui agora pra fazer um spirit box aqui, né. A gente primeiro vai passar o K2, se der sinal, a gente faz o spirit box, tá, gente. Eu gosto de passar o K2 pra saber mesmo se deu sinal. Se tem presença ou não, fica olhando dali. Tô comendo, né. Aí, gente, a gente faz, né, se der presente, a gente faz o spirit box. Eu também quero deixar um recado aqui, entendeu, gente. Um recado aí que uma pessoa comentou no meu vídeo, dizendo assim. Para parar de fazer spirit box, tá, com a Elisa Samudio. Por quê? Falou assim, ela está viva, não é momento dela aparecer, mas ela ainda vai fazer uma surpresa pra todo mundo. E eu não sei se essa pessoa fez uma brincadeira, ou me acusando aí, porque eu nunca fiz spirit box com a Elisa Samudio, tá. E não fui eu. Até por isso que muita gente está comentando nos meus vídeos, que tem pessoas copiando aí meu vídeo, copiando aí minhas roupas. Copiando, não está fazendo, né, um trabalho, mas sim copiando. Muita gente comentou aqui. Eu não sei se confundiram isso e veio falar que é eu. Eu nunca fiz. Pode procurar aqui no meu canal. Não tem, tá, é, spirit box com a Elisa Samudio. Eu não fiz, a única, gente, o único que eu fiz, que é famoso, é, eu não pude divulgar. Eu fiz com uma pessoa simples, porque a família deixou eu filmar, mas eu não pude divulgar. Mas eu nunca fiz spirit box aí com o famoso, sem autorização da família, tá. Eu não faço. Eu tenho que ter autorização da família. Não quero problemas e acho que a família, primeiro tem que saber. Quando você faz um vídeo aí com, que um famoso aí, né, fala no vídeo, eu acho que tem que avisar a família se pode colocar, né, no canal. Eu acho que, eu penso assim, né, não sei. Eu sou assim. Eu teria que pedir autorização, tá. Não vou fazer isso sem autorização da família. Então, não sou eu que fiz spirit box. Se a pessoa me avisou, eu não sei se é uma brincadeira falando que ela tá viva e que ela vai, é, vai fazer surpresa pra todo mundo. Eu não sei. Falou assim que é pra parar de fazer spirit box porque ela tá viva. Nossa, eu fiquei assim, eu li o comentário e fiquei, sabe, pasma, até mandei pros amigos falando, gente, olha aqui o que falou no meu canal. Então, deixando claro aí, não sou eu, tá. No meu canal não tem nenhum spirit box aí com famoso. E o que eu tive, eu não falei que era famoso porque foi a família que pediu, tá. Que nem eu disse, só com autorização da família, tá bom. E eu espero aí que vocês compreendam eu deixar esse recado aqui, né. Porque isso mexeu muito comigo, né, da pessoa falar que Elisa Samud está viva. Eu não sei se a pessoa quis fazer uma brincadeira. Eu não sei, gente. Eu só tô deixando claro aqui o que foi dito. E deixando claro que não sou eu que fiz spirit box, tá bom. Acho que vocês conseguiu entender aí, né, pra pessoa que veio aqui, é, falar esse tipo de coisa. Se foi brincadeira também eu não sei, né. Porque com isso não se brinca, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco, assim, mais de responsabilidade, né. E se você não é inscrito no canal, é novo aí no canal, quer fazer parte da família e quiser se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com o meu filho, é esse canal aqui, ó. E a gente agradece todo o coração, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Juntou um monte de bicho. Então, isso que eu tô vendo. Eu tô vendo, bicho, na lanterna. Não, mas eu fiquei, não sei, que bicho é aquele gritando daquela altura no meio do mato. Você viu, ele, eu não sei se é aquele pássaro ali, ó, ele veio e subiu na, no galho aqui. Você consegue ver? Vem aqui no galho, ó. Ai, será? Filma bem de pertinho, senão, você não consegue filmar? Ó, tá vendo ele aí, ó. Será que é ele? Não sei. Mais um grito daquele, parecia um bicho grande. Ele veio de lá pra cá e sentou ali. Não sei se tá assustado também. Vamos passar o K2? Vamos passar o K2. Deixa eu ligar aqui, gente, o K2, tá? Ligou. E é muito, muito bicho, nossa. Se tiver presença de espírito, só que no K2, nós estamos aqui pra ajudar. Gente, não dá pra entrar aí no meio da mata, tá? Não no meio. Ela disse que assim, você anda mais ou menos aí, uns 15 metros, mas a gente não vai entrar, porque a gente já tá até assustado, meu amor. A mata tá bem fechada, né, ó. Hã? A mata é bem fechada. Nossa, não dá pra entrar. Mesmo aquele barulho. Tá olhando pra lá. O K2 tá disparado. Viu, gente? Deu sinal aqui, ó. E a gente vai fazer logo um spirit box, né, amor? Vamos iniciar logo pra gente sair daqui? Vamos. Porque eu tô meio assustada aqui com esses... Vamos pegar o spirit box. Com toda licença e com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 está aqui agora? Sim. Você pode me dizer o seu nome? Rafael, eu estou aqui para te ajudar. Você quer a minha ajuda? Vamos. Nós vamos te ajudar, tá bom? Foi a sua mãe que pediu pra mim vir até aqui, Rafael. Ela contou pra mim que você foi encontrado sem vida, né, de pendurado numa árvore aqui. É isso? Isso. Isso. Eu sinto muito, tá bom? Ela sofre muito, né? Isso causa uma dor, um filho ou uma filha que faz isso, causa uma dor muito grande na mãe, no pai, né, na família. Eu gostaria de saber, o Rafael... Oi. Oi. Oi, Rose. Oi, Rose. Ela falou, né? Ele falou... Ô... Tá aqui. Ô, Rafael, por que você fez isso? Você pode falar pra gente? Não. Eu o quê? Não entendi. Por quê? Por quê? Por quê? Pode falar. Sei lá. Sei lá. Sofrendo. 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 Ele tava sofrendo. Ele falou, sei lá. Sofrendo. É. Então foi o sofrimento, né? Que te levou... Atirar a sua vida. Você acha que você fez certo fazendo isso? Não foi. Não foi. Não foi. Você se arrependeu? Não foi. Não foi. Não foi. Arrependeu. É difícil, né? Você... Mas amenizou a sua dor? Não foi. O seu sofrimento? Não. De novo. De novo. De novo. Aqui tem uma lâmpada. Uma lâmpada no chão. Uma lâmpada no chão. Não era o Lumiano. Não. Ele não amenizou. Por isso que você se arrependeu? Sofrendo. Mais. Tá sofrendo mais, né? Ele quer dizer que tá sofrendo muito mais, né? Eu sinto muito, Rafael. E eu quero te ajudar. Eu quero perguntar pra você se você quer ir para tratamento, né? Nossa, o Anjo de Luz tá aqui. Me salva. Me salva. Eu não posso te salvar, Rafael. Eu posso te ajudar. Quem tem o poder de salvar é só Deus. Digno de toda honra e de toda glória. Mas eu posso te ajudar em oração. O Theo também vai te ajudar em oração. E o nosso anjo vai te encaminhar para tratamento, né? Porque a salvação é só Deus que dá, né? Nossa, mas é muito bicho em mim. É muito bicho, né? É. Eu tô vendo ela voando assim. É. O que que ele falou? Não entendi. Você quer ir para tratamento? Porque ele respondeu e eu tava com os bichos, né? Sim. Quero ir para tratamento. Você quer pedir perdão, Rafael? Quer pedir? Pode pedir. Para Deus. Para Deus. Muito importante. É verdade. Para a mãe. Sim. Então, realmente, né? A mãe dele tá sofrendo. Para mim. Família? Família. Para a mãe da família. Rafael, a sua mãe ficou repetindo várias vezes para mim que podia ser por causa da namorada que você se separou, né? E eu vou perguntar para você, porque ela pediu para eu perguntar. Minha graça. Namorada? Hã? É, da namorada. Da namorada. Ela mesmo. Ela mesmo. Viu? Foi por isso que você ficou triste, entrou em depressão, porque diz ela que você vivia sempre, né? É, fechado no quarto. Perdeu o interesse pela vida, de viver. Foi. Foi. E mais uma vez eu sinto... Viu? Viu? Foi assim. De viver. Você perdoa alguém que te fez algum mal? Para que você possa, né? Essa moça, né? É. Seguir em paz e nós poderes te ajudar. É. Perdoa. Eu fico feliz de você perdoar, de pedir perdão. Você consegue ver o nosso anjo aqui, Rafael? Perdoa. Ele veio. Muito importante. Você vai seguir ele, né? Para que você possa ter aí uma nova vida, sair daqui, né? É. Você pode responder para nós se você lembra o ano. O ano que aconteceu isso com você. Que você desencarnou? Lembra? Lembra o que ele falou? Sim. Eu que lembro. Você fala para nós? Se você puder? Eu falo. Paulo. Que ano? Qual é o ano? De mil? 2007? 2007. Tem um tempinho, né? O Rafael. Obrigada por responder, amor. E a gente vai pegar a água, a vela para você. Ter a água significa a pureza que mata a sede e a vela para você que está na escuridão, tá bom? E você vai ser encaminhado agora pelo nosso anjo. E que você siga em paz e nós vamos pegar a água e a vela, tá bom? E vai seguir. E vai seguir. Segue na sua anjo. Meus amigos, agora a gente vai fazer o encaminhamento, né? Do Rafael. Gabriel, muito triste o que aconteceu com ele, no momento de desespero, porque perdeu a namorada, acabou tirando a vida e causou aí tanto mais sofrimento para ele, né? Tirando a vida e sofrimento para a família, né? Que a mãe sofre muito por isso. Tenho certeza que ela vai ficar melhor, saber que agora ele vai para um caminho melhor, né? E a gente vai ajudar ele em oração, né? Nosso anjo Gabriel está aqui, vai fazer o encaminhamento dele. E a gente vai orar por ele, eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. E não esquece que eu amo vocês. Rafael, tem presença de espírito aqui? Deus abençoe o nosso anjo, né? Que nos ajudou e Deus abençoe vocês. E aí 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 E aí